Aí, como lançar a J-Dan no F-15 Strike Eagle? Eu tô aqui, voando perto da faixa de Gaza, temos quatro alvos lá no meio e vamos ver como é que a gente faz pra utilizar algum lugar ali no meio da faixa de Gaza. Então, vamos lá. Então, vem aqui no menu da esquerda, vamos no menu principal, Armity Air to Ground. Vamos selecionar as nossas duas estações com quatro J-Dan em cada uma e vamos selecionar Auto, Step e Nose. Eu prefiro Nose pra quando a bomba bater o nariz no chão, já explodir. Na outra tela, vamos colocar o Target Pod, clica no botão M, vamos procurar a opção TGP. Vamos para o Waypoint 2, onde estão os nossos quatro alvos e vamos mudar ali o Target Pod por olhar pro Waypoint 2. Vamos clicar no botão Expand pra seguir dar zoom, cesta o switch long pra direita pra gente ter controle do Target Pod e agora a gente consegue dar zoom com Auto Acquisition Switch Forward. Nossos alvos estão ali no meio da cidade. Vamos em direção ao Waypoint 2 pra gente ter uma melhor visão com o nosso Target Pod. Diminuir o brilho aqui pra ter um melhor contraste e conseguir identificar melhor os nossos alvos. Agora aqui a gente já consegue ter uma visão melhor dos nossos alvos ali no meio da cidade. Ali atrás tem uma estação de antena, clica o TDC Depress pra poder designar o alvo. Agora aqui nesta tela da esquerda, vamos no menu M2. A gente seleciona agora a opção Smart Weapons. E temos as nossas quatro GDAS, clica em Export TGP. Temos as nossas configurações de alvo nessa bomba. Next, pra selecionar a próxima bomba, acho o próximo alvo com o Target Pod, que vai ser essa fábrica bem grandona aqui. Vou clicar bem no meio dela. TDC Slio Switch Designate. De novo, Export TGP, as coordenadas que o TGP tá olhando. Pronto, bomba configurada. Next, bomba. Vamos procurar o nosso próximo alvo. Tá vindo uma nuvem aí, onde tá o nosso próximo alvo. Tá atrás de umas... De os prédios. Tá meio difícil, eu vou dar uma acelerada aqui pra gente chegar e ter uma visão melhor passando por cima do nosso alvo. Ah, estão ali as nossas tendas. De novo, TDC Slio Depress. Designate. Export. Os dados da posição do alvo vão pra próxima bomba. Vamos lá, vamos achar o nosso próximo alvo. É um prédio do lado da estrada ali. Tá aparecendo só a pontinha dele. Eu acho que já é o suficiente pra gente conseguir atingir ele. Designate. E de novo, Export. Esse botão da esquerda em cima. Todas as Smart Bombas, as quatro bombas de Dan já estão com a coordenada. Agora eu vou me afastar um pouco pro sul. Seguir de sul pra norte pra poder mostrar no HUD como é que aparece pra gente poder soltar as bombas. Enquanto a gente faz a curva pra se aproximar do alvo, não esqueçam de fazer a seguinte coisa. Ligar o modo Air to Ground. Clicando nesse botão AG aqui no meio. E, obviamente, também não esquecer de ligar o Master Arms. Ligou o Master Arms. Vamos continuar fazendo a nossa curva em direção ao alvo. Reparem na barra da bússola na parte superior do HUD. Começa a aparecer uma barrinha, um bracket. Você tem que estar voando em direção dentro desse bracket pra poder conseguir estar dentro dos Constraints pra soltar a bomba e ela consiga atingir o alvo. E do lado direito do HUD, nós também temos aquela barrinha vertical. Quando a setinha do lado esquerdo dessa linha estiver dentro do bracket e também aparecer a informação in-zone, a gente já pode soltar a bomba. Quanto mais no meio, melhor pra gente poder ter mais precisão. Dentro dos Constraints, Pickle Button vai soltando uma bomba atrás da outra. E cada uma vai pro seu alvo designado pelas coordenadas setadas pelo TGP. Vamos assistir. Todas as quatro bombas caindo, cada uma para o seu alvo. Tendo uma bomba ali em cima, as outras já estão atingindo ali embaixo. Eu tô vendo ali que já atingiu a tenda, já atingiu a estação com a antena. Essa aqui vai em onde? Acho que vai naquele prédio do lado da estrada e a outra bomba vai na fábrica. Uh, a bomba da fábrica errou. Mas já foi o suficiente pra causar bastante dor. Beleza, agora vamos ver como a gente programa cada bomba individualmente pra atingir um alvo. Vamos lá? Agora que você viu como faz o designamento de alvos e coordenadas usando o TGP, que também é muito similar usando o radar de solo. É só ver meu vídeo de radar de solo no canal. Agora a gente vai ensinar como fazer isso programando direto no computador de bordo as coordenadas pra cada bomba adiando o seu avião. Na verdade, o ideal é deixar tudo pro WSO ali atrás fazer essa configuração. Mas como eu não tenho WSO, tô aqui no single player, eu vou fazer tudo isso aqui no chão, no aeroporto. Antes de decolar, eu configuro todas as bombas. Daí eu só decolo, solto a bomba, volto pra casa e posso aproveitar esse dia ensolarado aqui. Olha só que bonito. Então vamos lá. Eu vou achar os meus alvos no mapa F10. Onde tá? Onde tá? Tá aqui. Alvo 1, 2, 3 e 4. Eu pressiono Alt da esquerda do teclado e clico no meio do alvo e vai trazer as informações de coordenada. Então vamos aqui no menu da tela da esquerda. Clique em menu. Arm it. IELTS Ground. Vamos selecionar as duas estações com duas bombas em cada uma. Auto, Step e Nose, que é o que eu prefiro. E na outra tela aqui, nós vamos clicar em menu. MM2 no Smart Weapons. E vamos clicar aqui em Edit MS. Desculpa. Você pode trocar as estações de cada uma que você quer trocar aqui antes, mas vamos começar com o primeiro lado esquerdo. E daí a gente vem aqui na opção Edit MSN. Agora aqui temos várias informações. Não importa o que é importante pra gente. A gente pode navegar com essas setinhas pra cima e pra baixo. Mas o que a gente tem que entrar de informação é esse primeiro box debaixo do TGT. São dois box. Vamos começar com o de cima. Vamos entrar com as coordenadas de Norte. Lembrando, Latitude, Longitude e Decimal. Então, Latitude, Longitude, Decimal Minutes. Então, a gente entra em informação Norte. 31, 31, 65, 3. E clico no botão Edit aqui embaixo no meio. Agora mudamos com a seta pra baixo pra Longitude. Então, E, 0. Porque são três dígitos. 3, 4, 2, 7. 4, 8, 6. E, de novo, eu clico ali no botão do meio embaixo. Edit. Agora vamos colocar a elevação de 1, 6, 0. Edit. E vamos também mudar aqui a opção de angulação de queda da bomba. Como a gente tá numa zona urbana, né? Se a gente deixar a bomba chegar muito rasa, ela pode atingir outro prédio. Como 80 graus, tá bom. Edit. Eu clico. Agora é muito importante. Você tem que clicar aqui do lado direito embaixo na opção que Transfer Program. Se você clicar no botão, vai aparecer outras opções. Vai aparecer a opção Transfer Weapon, Transfer All. Você não quer nenhum a não ser o Transfer Weapon. É muito importante. Senão, você vai transferir todos esses dados pra todas as bombas. Nós queremos individualmente. Aí você clica no botão MSN Transfer, X-FER. E ele vai ficar aceso durante alguns segundos. Quando se apagar, as informações estão transferidas pra aquela primeira bomba. Vamos ver. Menu. Smart. Smart Weapons. E vamos ver aqui em Next Station. Primeira bomba está com todas as coordenadas pro primeiro alvo. Agora, vamos ver como fazer isso pras próximas bombas. É muito simples. Eu vou vir aqui em Edit MSN. Está aqui os dados da primeira bomba. Next Station. Eu clico aqui. E estou na próxima bomba. Então, vamos pegar aqui os dados do segundo alvo. Alt da esquerda. Clica com o botão esquerdo do mouse. Bem no meio. Tenho aqui as coordenadas. E eu vou entrando todos os dados, conforme você viu na primeira parte. E eu vou acelerar o vídeo de agora em diante pra ficar mais rápido. Mas eu vou colocar as coordenadas dos outros três alvos. Prontinho. Transferir os dados de coordenadas pra última bomba. Eu vou dar uma conferida aqui em Smart Weapons. Eu vou dar Next Station em todas aqui pra ver se cada uma está com uma coordenada diferente. E cada uma está com uma coordenada de um alvo. Agora é muito simples. Fecho aqui o menu de coordenadas. Eu vou começar a taxiar meu F-15. Ir pra pista de decolagem. Decolar. Ir pro alvo. Lançar as bombas. E... Missão concluída. Vou acelerar o vídeo aqui. Pra gente poder ver a conclusão desse tutorial. Enquanto eu tô ganhando altitude, a gente também não pode esquecer de... Antes de ir pro alvo. De ligar o Master Arms. E também mudar pro modo Air to Ground. Clicando no botão AG aqui embaixo. Beleza? Agora vamos virar em direção ao alvo. Eu vou fazer um Attack Run de Norte pra Sul. Eu vou fazendo uma curva aqui pra esquerda. E olha na bússola lá em cima do HUD. Eu vou colocando aquela setinha apontando pra cima. Até ela ficar em direção ao Waypoint com os alvos. Mas também dentro desta barrinha grande. Que é a zona de Constraints pra lançamentos da GBU. E do lado direito do HUD a gente também vê uma linha vertical. Com uma setinha apontando pra direita do lado esquerdo desta linha. Que é o significado que a gente tá se aproximando do alvo. Quando esta setinha começar a descer e ficar dentro deste bracket. Ali do lado direito em cima vai aparecer em Range. Ou em Zone. Alguma coisa assim. Eu não lembro corretamente. E também a gente pode começar daí a fazer o lançamento da bomba. Quando esta setinha estiver dentro deste... Desta barra menor do lado direito. A gente pode ver aqui também do lado direito tem uma contagem regressiva. Que agora tá mostrando 50, 49, 47, 46. E do lado direito ali também tem TRL que é Time to Release. É o tempo de contagem regressiva pra estar dentro da zona de liberação dos alvos. Aí ó. Apareceu em Range. Então eu já posso lançar. Mas ela alcança o alvo. Mas não dentro da angulação de 80 graus que a gente pediu. A gente tem que se aproximar mais dentro do alvo. Pra conseguir fazer aquele lançamento. Em que a bomba vai cair 80 graus em direção ao alvo. Isso varia com a altitude e velocidade que o avião tá também. Ó. A setinha já tá se aproximando dentro da barrinha. Quando ela estiver mais dentro da barrinha. Melhor ainda. Mais certeza que vai atingir o alvo. E também vai atingir na angulação que a gente quer. Dentro desta barrinha. Podemos começar a apertar o Pickle Button. E as bombas vão sendo lançadas. Vamos ver elas caindo em direção ao alvo. Acompanhando o Jayden caindo. Não tá indo exatamente no ângulo que eu queria. Talvez faltou um pouco de velocidade. Mas estamos vendo as outras bombas. Cada uma atingindo o seu alvo. Exatamente como a gente programou. Muito fácil né. Tranquilo. Olha lá. Destruiu a tenda. A estrutura perto da estrada. A fábrica. E a estação de antena ali atrás. É isso aí. Era o que tinha pra falar. Pra ensinar. Muito fácil. Super tranquilo. Ainda mais quando você tiver um companheiro ali no assento de trás. Na posição de Weasel. Fazendo tudo isso pra você. É uma brincadeira. Uma mão com açúcar. É isso aí. Espero que tenham gostado mais desse vídeo. E vamos voar. É isso aí. 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 É isso aí.